Galera, a partir de agora eu vou comentar com vocês o que eu achei do primeiro episódio da segunda temporada de Euphoria. Eu fiquei chocada, mas antes, ó, não deixem de se inscrever no canal, clicar no sininho e dar um like aí pra ajudar bastante o canal. E essa aqui é uma série que fala muito sobre a adolescência de uma forma muito dura. Mostra ali bastante sobre sofrimento, sobre doença mental, abuso de drogas e sobre os relacionamentos entre os adolescentes. E a primeira temporada ali foi excelente pra gente conhecer mais a Ru, pra gente conhecer um pouco a jornada dela, todo o desenvolvimento dela, até ela se tornar uma dependente química. Ela é uma adolescente ali que acaba girando em torno do próprio eixo, assim, de sofrimento. É assim, quanto mais ela sofre, mais ela abusa das drogas e quanto mais ela abusa das drogas, mais ela vai decaindo e vai ficando depressiva. Ela busca ali a felicidade através do relacionamento dela com outras pessoas, então quando o relacionamento dela tá bem, ela tá melhor. Quando o relacionamento dela não tá bem, ela recai de novo. Então esse é um processo muito doloroso. As relações aqui dessa série são tão bem desenvolvidas que a gente, assim, leva cada soco na boca do estômago, assim, e demora pra se recuperar de cada situação que acontece. E uma coisa muito importante aqui é que não se pode romantizar a questão de doença mental, abuso de drogas, overdose, não são questões que a gente pode realmente romantizar. Então a série faz um papel muito importante de trazer essa discussão à luz, assim, a gente consegue ver que tem muita gente falando sobre e tem muita gente se identificando com a situação da Ru e dos personagens da história. E depois da primeira season, ali a gente teve dois episódios avulsos entre as duas temporadas, que um tinha o nome de Jules, o outro de Ru, que contava um pouco a perspectiva de cada uma depois do que aconteceu no final da primeira temporada. E a segunda temporada, ela continua do ponto em que a história realmente parou. Ela segue daquele ponto. E que primeiro episódio, meu Deus! E esse episódio ficou tão comentado que a HBO mostrou que esse foi o episódio mais comentado desde o final de Game of Thrones, pra vocês terem uma ideia. E nesse primeiro episódio, a gente tem ali um pouquinho do personagem Fesco, a gente descobre ali o que aconteceu na infância dele, como foi essa infância, quais foram os tipos de referências que ele teve, até ele se tornar a pessoa que ele é hoje em dia. E isso que eu acho incrível de Euphoria, assim, tanto na primeira temporada quanto agora, a gente vê, assim, que todas essas relações, todo esse desenvolvimento, ele impacta absurdamente em quem a pessoa é atualmente, nesse comportamento que a pessoa tem atualmente. E as relações são muito bem construídas. E nesse primeiro episódio, a gente tem simultaneamente três arcos acontecendo. A gente tem do Nate, a gente tem da Jules e da Rue, e depois a gente tem do Fesco. Então são três arcos que acontecem simultaneamente e a gente vai recebendo um pouquinho de informações de cada um. E esses arcos, eles vão se cruzando ali ao longo do episódio. E outro ponto que chama muita atenção aqui nesse primeiro episódio é a violência extrema. A gente tem cenas bem fortes, tanto de violência quanto de nudez, seguindo bem o padrão ali da primeira temporada. E a gente, claro, vai ter algumas cenas maravilhosas ali com a Jules, que é a personagem trans ali da série. Eu adoro ela. E ela é muito carismática, então tem closes bem fechados nela nesse primeiro episódio. E a gente tem a Rue ali, que tá completamente mergulhada nesse mundo das drogas desde a primeira temporada. E a gente vê ela nesses ciclos ali de euforia, depressão, enfim. Então a gente, agora nesse primeiro episódio, também tem muitos dados sobre em que momento que ela tá nesse processo. E um destaque absoluto aqui dessa série é a Zendaya. Eu acho ela absolutamente incrível aqui. Eu acho ela, assim, visceral no papel. Eu acho ela maravilhosa. Ela tá muito bem e ela consegue traduzir muito bem pra quem tá assistindo a série o que que se passa ali na vida de um adolescente dependente químico. E eu posso dizer pra vocês que eu tô completamente chocada e envolvida aqui com esse episódio. Eu quero muito mais. E, assim, eu vou ir assistindo e conforme forem surgindo as situações, a gente vai comentando aqui nos comentários desse vídeo. E aí, pessoal, gostaram também desse primeiro episódio dessa série? Se vocês já assistiram, comentem aqui embaixo pra eu saber. Deem um like nesse vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus